Oi, amigos. A política ambiental do governo Bolsonaro é um verdadeiro desastre. A Amazônia está ameaçada e, junto com a Amazônia, o meio ambiente de todo o Brasil. O que nós estamos vendo na política ambiental do governo Bolsonaro é um verdadeiro desastre. Ele está desmontando toda a estrutura de preservação do meio ambiente em nosso país. Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente, devia ser intitulado ministro da devastação, tal a velocidade com que ele consegue destruir todas as formas de controle que nós vínhamos construído antes mesmo do Lula, desde a época de Fernando Henrique. E esses avanços que nós tivemos foram consagrados no texto do Código Florestal no governo Dilma. Código Florestal, que foi elogiado no mundo inteiro. E o Brasil vinha sendo reconhecido como um país que estava lutando não só para preservar o meio ambiente, para preservar suas florestas, mas principalmente porque começava a recuperar matas e florestas em todos os cantos do país. Porque essa, na verdade, é o objetivo do Código Florestal. Pois bem, a política deles é a política do agronegócio mais atrasado que tem. Porque não está nem um pouco preocupado com os objetivos da preservação e até mesmo com a qualidade dos produtos que nós fazemos aqui no Brasil. Produtos agrícolas e produtos animais. O Ricardo Salles, além de promover esse processo, ele ataca inclusive a medição que é feita das queimadas. Ele demitiu o diretor do INPE, que fazia um trabalho profissional, um trabalho de organizar a atividade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fotografa toda a superfície do Brasil e identifica focos de incêndio. Ele destruiu esse trabalho. Colocou lá um militar da aeronáutica que sabe Deus o que vai fazer. Na verdade, tudo indica que eles vão terceirizar o serviço que vinha sendo feito pelo próprio INPE. Contratar fotografias de satélite lá dos Estados Unidos ou de outros lugares e fazer uma síntese disso sabe Deus como. Isso é terrível. Blairo Maggi, vejam só, Blairo Maggi, o maior plantador de soja do Brasil e talvez do mundo, já alertou que essa política vai inviabilizar as vendas de produtos brasileiros. Olha só, a Alemanha e a Noruega cortaram as doações que faziam ao Fundo Amazônico. Por que essas doações eram importantes? Porque eram sustentáculos de projetos de preservação da mata nativa. Pois bem, tamanha a irresponsabilidade do Ricardo Salles e do próprio Bolsonaro que eles resolveram cortar essa verba. E qual é o próximo passo? É começar a impor sanções ao Brasil. Barreiras impedindo que os produtos brasileiros possam ser vendidos na Europa e em outros países do mundo. Nós temos que combater essa devastação. É necessário que o Brasil se levante e lute pela preservação da Amazônia. Porque não só eles querem favorecer o agronegócio, que quer entrar com pastos em toda a região amazônica, mas principalmente eles querem entrar nas reservas indígenas com as empresas mineradoras. Querem transformar a Amazônia num verdadeiro queijo suíço de tanta mineração. O Michel Temer já tinha tentado fazer isso no seu governo quando ele propôs acabar com a Renca. Não sei se vocês se lembram. A Reserva Estratégica Nacional de Cobre é uma área no Pará que é preservada como reserva estratégica de minerais. Não pode ser explorada. Ele tentou abrir. Tomou pau. Depois ele quis liberar 20 mil áreas de garimpo. Também não conseguiu. O Bolsonaro vem tentando isso de novo. Eles querem abrir a Amazônia para exploração mineral em milhares de pontos. Nós precisamos lutar contra isso. A Amazônia é a garantia da preservação do meio ambiente em todo o Brasil. Se no Sudeste tem uma chuva mais ou menos regular, é por conta da Amazônia. Como também em qualquer outro canto do país. O equilíbrio climático depende da Amazônia. É por isso que nós precisamos preservar a Amazônia. E mais do que isso, nós temos que garantir a preservação das nossas riquezas. Da floresta, da biodiversidade, da questão mineral. Nós temos que garantir isso para a nossa exploração quando nós acharmos que pode ser feita de forma sustentável. Eles atacam as ONGs querendo colocar as ONGs como um grande instrumento de países estrangeiros. Ora, o maior país estrangeiro que quer entrar na Amazônia e explorar nossas riquezas são os Estados Unidos. E para isso eles não precisam de ONG, porque eles têm o apoio desse governo. Então, é uma mentira essa história de ONG entrando na Amazônia. O que existe, de fato, é a sanha dos Estados Unidos de se apropriar das riquezas que nós temos na Amazônia. Nós temos que defender a Amazônia, defender a biodiversidade, defender o meio ambiente. Esse é o caminho. Oi, pessoal. Esse aqui é o canal Papo Reto com Zaratini. Se você quiser acompanhar, clica aí, acompanha, compartilha, comenta e aperta também o sininho para você receber as notificações quando a gente entrar com um novo vídeo.